Eu tô pegando uns caras Que também, provavelmente eu tô começando Não tá conseguindo subir, esse big zero é outro Que geralmente fica lá em cima, vamo lá Vamo começar a dar um Espírito Elétrico Melhor jogador de Clash que já vi, tamo junto O Asa, o AsaLBG Muito obrigado pela presença, pelo superchat também Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado mesmo Irmão, fala Scorpion A gente começou com um dano interessante, eu nem vi o que ele utilizou Eu dei Espírito Elétrico, acho que ele não gastou nada, né Eu dei Tronco e Espírito Elétrico, ele aceitou o dano dos dois Vamo lá Vou dar um Esqueletinho aqui fazendo a pressão GG, Lívia Bruxa Menos tem tanta importância em começar, eu preciso mandar Alguma coisa que vai que é um beatdown, ó, lava round Beleza Não consigo atacar, agora eu tenho que focar Na defesa Quem diz aqui isso, então Segurar Fire pra Dragão do Esqueleto Máquina Tá, não vale a pena mandar Uma Fire aqui, mas tem que fazer a distração Ainda que eu vou gastar, que eu sou obrigado a gastar uma Fire Eu vou dar minha bruxa pra fazer porco Boa Mega Serba, disso que eu tô falando Defesa perfeita, rapaziada E ainda vamos passando a frente do nano Faz esse porquinho, pretendo dar mais uns 3 hits Tô querendo demais É Fire, lava round É uma das piores As piores é só a gente lava round pra mim pegar Mas vamos que vai Escolar um esqueletinho Começar com o pescador Lápide Vou dar um tronquinho aqui O pescador vai ficar sendo distraído Isso é bom Por um lado Quando ele der Fire nessa bruxa mãe Eu acredito que até lá eu já tenha ciclado Uma outra Beleza Boa Bate não, bate não Corrissa velha Isso Cara, meu time Agora é bom momento pra avançar Nossa, isso não foi um espírito elétrico não, meninos Foi um Um Game-Game-Ha Será que ele dá balão com isso aí? Acho que não Não And then election about the champagne black we're not in no recession I feel no damn pain, I've been broken as a blessing Feeling pumping through my veins got me feeling like I'm flexing, yeah I'm in motion, I'm obsessive like the ocean I'm relentless, no promotion still progressing Não! That's why it's my only weapon, cut you deep, oh yeah I threaten feel the heat and all the tension Need release from this whole session but I keep myself progressing, cause I creep across the presence Não, Fire, por que? Por que logo você? Vigi, lava na ponte. Meu Deus, Artubom, por que você não bateu nessa torre, Artubom? Não!